Música Bem vindos a Mágica do Prestes Pesciano No programa de hoje vamos falar sobre Grandes Aventuras do Tex Aqui o volume 9 com Nos Pântanos da Lusiana O roteiro do Claudio Nisi com a arte do Fernando Fusco Essa história foi publicada originalmente na Itália em 1988 Entre os números 331 e 333 Quase três tristes trigos tigres Vocês viram que eu já me embobanei todo no trava-língua Travou completamente a língua Mas entre 331 e 333 em 1988 Aqui no Brasil ela já foi lançada pela Editora Globo Logo no ano seguinte Entre os números 239 e 241 em 1989 No finalzinho do ano de 89 E a Mythos publicou antes desse encadernado Na Tex Edição Ouro número 19 em 2005 Quer dizer, a gente tem Pensando em 89 Pensando no primeiro lançamento Uma janela bem curta de lançamento Lançou na Itália Um ano depois já estava aqui no Brasil Isso é muito legal para os fãs que estão acompanhando Em pé de igualdade quase com os italianos E isso tem que pensar Em 89 a gente tinha várias histórias de Superman X-Men Batman, Demolidor e qualquer coisa assim As revistas da Marvel e da DC Estavam todas com a Abril A maioria estava com a Abril Tinha coisa com a Globo também Mas a janela de lançamento A distância, o hiato de lançamento Era muito maior Tanto que tinha todos aqueles problemas de cronologia Que a Abril fazia cronologia própria Para adiantar ou evitar que alguma coisa Algum spoiler ocorresse Eles criaram um universo próprio Com Tex As coisas eram muito mais próximas Assim como continua sendo Então é bem É uma curiosidade Bem interessante de se levantar Mas Grandes Aventuras Tex Nos pântanos da Louisiana Me levantou um outro questionamento Que também é bastante discutido Entre vários fãs de quadrinhos Mas que eu vou e venho acompanhando Vez ou outra No grupo do Confraria Bonelli Lá no WhatsApp É que a revista Embora ela não tenha sido mencionada Não lembro se ela tenha sido mencionada Mas esse número 9 Veio sem nenhum extra A história começa direto E termina de forma seca e absoluta E eu sou uma das pessoas que adora extra Eu acho que os extras são super importantes Principalmente nessas edições de luxo São edições ditas definitivas Então elas deveriam trazer Uma coisa a mais Além da própria revista Você aprecia obviamente Pelo quadrinho que está escrito Você vai comprar Grandes Aventuras Tex Por causa de Nos pântanos da Louisiana Mas é muito importante Que dentro de uma revista que tenha toda essa pompa De ser mais chique Não ser uma revista mensal Ela deveria ter algum texto introdutório Algum editorial Alguma coisa assim As próprias revistas da Bonelli Elas têm esses editoriais Que ajudam bastante A contextualização A entender a história Que vai se desenvolver ao longo das próximas páginas E por que eu falo desses editoriais Desses textos extras Por que que pra mim Eles são importantes E quase essenciais Bem, qualquer obra Ela é imbuída De várias pesquisas Várias referências Várias influências Que o autor teve Tanto o desenhista Quanto o roteirista Teve Pra fazer aquela história Pra contar aquela história Seja da parte gráfica Com os esboços O passo a passo As etapas de construção Dos quadrinhos Seja no roteiro E eu puxo mais sardinha Pro roteiro O lado da contextualização As referências do cinema Dos próprios quadrinhos As referências cruzadas Dentro da própria cronologia Do personagem Que ele já encontrou Ou deixou de encontrar Algum personagem Que aparece nessa edição Ou da contextualização histórica Em especial As histórias Da Sérgio Bonelli Editore Elas tem Um peso histórico Muito forte A base De todo Da maioria dos roteiros Mesmo os mais fantasiosos Mesmo os que fogem Do Da nossa Do nosso mundo Eles tem alguma coisa Inspirada Na nossa história Até porque O autor Ele não tira a história Do nada Ele escreve Os seus roteiros Baseado Naquilo que ele vivencia Baseado Nas referências Que ele tem No dia a dia Qualquer obra É fruto do seu próprio tempo E esse tempo Ele influencia O autor Então tem todos esses elementos Para se levar em conta Quando a gente parte Para uma obra Como o Tex Ou o Zagor Ou mesmo O Dylan Dog Martin Mister Nathan Ever Todos esses O Mister No Todos esses personagens Eles são inseridos Eles são inseridos Em tempos diferentes Dentro de uma cronologia Próxima Do que a gente tem Pela nossa Por real Nathan Ever Ele está no futuro Mas ele faz referências Constantes Ao ano que ele foi feito Aos anos 90 Depois aos anos 2000 Aos anos 2010 As histórias do Tex Do Zagor Elas conversam Com a época Que ela foi escrita Mas inspirada Em fatos Em eventos Que ocorreram Nos anos No século XIX No início Ou no final Do século XIX E por que Que esse tema Me incitou tanto A comentar Um porque Está em voga Isso Essa discussão Em vários grupos Sobre ter Ou não ter extras Vale a pena Não vale Eu pulo Ou não pulo E outro porque Nos pântanos da Louisiana Ela vai se passar Num momento específico Num local Muito específico Dos Estados Unidos E todo o roteiro Ele vai permear Essa cultura Em construção Da Louisiana Bem, então Antes de entrar Nos pântanos da Louisiana Eu quero fazer Essa contextualização Uma contextualização Super breve Bem, a Louisiana É um estado Norte-americano Estadunidense Que tem como capital New Orleans New Orleans Já foi Battle Ridge Depois New Orleans De novo Battle Ridge New Orleans de novo Esse estado Ele é super importante Geograficamente Para os Estados Unidos Porque é lá Onde está A foz do Mississippi Ou seja Aquele grande rio Que vai Praticamente Uma veia Aberta Dentro do território Estadunidense Que vai cortar Esse território De norte a sul Ela termina Na Louisiana Nos pântanos Da Louisiana E toda essa região Ela acaba sendo Um entreposto comercial Muito importante Para toda a colonização Que vai ocorrendo De 1500 Até os dias Os dias atuais Por essa característica Geográfica Essa região De New Orleans Em especial Ela vai sofrer A influência Ela vai sofrer A colonização Essa invasão Da Europa Por vários povos Importante geograficamente Esse local Ele vai ser Invadido pelos europeus E o primeiro povo Que faz as suas Palafitas E os seus fortes Lá Cria um entreposto comercial Vão seus espanhóis Ainda no século XVI A descoberta Dessa grande entrada Para o território Ao norte Então os espanhóis Eles fazem A sua primeira colônia No século XVII Quem chega lá São os franceses Os espanhóis saem Entram os franceses Os franceses Na verdade São os primeiros Que vão construir Realmente Fortificações É isso que vai render O nome Luisiana Em homenagem Ao rei Luís XIV Dessa época Dos anos de 1700 E New Orleans Vai ser fundado Em 1716 A partir daí Esse povoado Que é o principal A principal porta De entrada Para todos os Estados Unidos Para todos os estados Ainda As treze colônias Ela vai ser Ela vai crescer Cada vez mais Principalmente Por causa do Mississippi Então New Orleans Vai ser o grande porto De entrada Para o território E a partir de então A gente vai acompanhar Meio que uma batata quente Com toda a região O território Fica pulando Entre Inglaterra França e Espanha Até que ele é comprado Pelos Estados Unidos Em 1803 E aí faz parte Ele é o décimo terceiro Acho que é o décimo terceiro Décimo sétimo Estado Do Nascente Do jovem Estados Unidos E a Luisiana Continua importante Porque ao longo do século XVIII E principalmente O século XIX A gente tem New Orleans Como o principal porto De entrada Dos Dos povos escravizados Africanos O ponto que a guerra civil Norte-americana Vai chegar Vai bloquear Esse porto Os povos lá O exército da União Que são os estados do norte Eles vão bloquear Essa New Orleans Eles vão ocupar New Orleans Para evitar Que esse principal porto Ele crescesse Ele trouxesse Mais armamento E tal Era um ponto Completamente estratégico Tanto para entrar No território Quanto para essa distribuição De armas Ou de qualquer tráfico Que poderia ocorrer Por causa disso Por causa dessa ocupação A cidade de New Orleans Ela conseguiu Se manter Sem ser destruída Como outras capitais De outros estados do sul Durante a guerra civil Então New Orleans A Luisiana Mas especialmente New Orleans Ela é um grande Caldeirão de culturas Vários Vários povos originários Que moravam nessa região Mas a gente tem Franceses Espanhóis Ingleses Agora Os próprios Norte-americanos Mas também tem Uma massa muito grande De escravizados Que foram Ficaram lá Eles vieram da África E muitos ficaram por lá Mesmo depois de libertos E tem Uma grande massa De pessoas Que saíram do Haiti Depois da revolta do Haiti Da libertação do Haiti Que também Passaram a morar Em New Orleans A gente tem Todo esse cenário Que vai ser Bastante importante Para entender O que é Os pantanos da Luisiana O texto Do Claudio Nise Ele vai pegar Essa cidade Que é um caldeirão cultural E tenta trabalhar Todos esses elementos Então Voltando àquele tema De ter um texto Introdutório Nem que seja De uma ou duas páginas Isso já seria suficiente Para a gente entender O que é O local Onde o Tex Está sendo enviado Porque o Tex Quando chega em New Orleans A pedido de um amigo dele Que é o xerife da cidade Ele chega numa situação Onde vários Negros Já libertos Eles estão Desaparecendo Por algum motivo Existe Um grande Fazendeiro Que é considerado Meio maluco Que ele quer fazer Que a Luisiana Seja independente Dos Estados Unidos E que volte Para as mãos da França Ele é do império Napoleônico Do exército Napoleônico Pelo menos ele se diz Se diz como tal E um dos grandes elementos Que vai conquistar Essa população De trabalhadores Para esse exército Napoleônico É que esse General louco Ele promete Que o salário Das pessoas De todos os trabalhadores Cresça Cresça pelo menos Três vezes mais O que acontece No final da guerra civil A escravização O trabalho escravo Ele foi proibido Porém vários Desses estados Do sul Eles começaram A criar Criar leis Bizarras Que davam brecha Para que Várias pessoas Voltassem a ser escravas Ou trabalhos Análogos A escravidão A libertação Na verdade Ela vem Dentro de muitas aspas Foi uma luta Contínua e difícil Para que Se finalmente Pudesse ter uma liberdade E mesmo essa liberdade Ela está cheia Até hoje De racismos De preconceitos E de divisão Étnica Social Uma estamentação Da população Que até hoje A gente A gente ainda sofre Com isso Estados Unidos Específico Mas o Brasil Passa por isso E outros países Também passam por isso Então esses Ex-escravizados Eles passam a ser Explorados Através Do capital E o estado Não quer nem saber O estado abandonou Completamente Essas pessoas Assim como no Brasil Que uma certa princesa Assina a lei áurea Como se de um dia Para o outro Todos os escravos Agora estão felizes E contentes Libertos E gozando Da sua liberdade Podendo trabalhar Podendo sobreviver Não Os ex-escravos Eles acabam virando Toda uma massa De desempregados Que acabam Se submetendo A trabalhos De exploratórios Assim como eles eram Antes Quando eles ainda Tinham a condição De escravo Então em meio A tudo isso Essa situação De opressão Exploração Crescente Misturado com Esse espírito De liberdade As pessoas Têm Tanto pela libertação Que ocorreu Recentemente Embora elas não Sintam Essa Essa condição Quanto as Várias Influências Culturais Seja Dos Ex-haitianos Que vieram Com a revolta Do Haiti Seja Da própria Ideia Francesa De liberdade Igualdade Fraternidade Da libertação Do próprio Estados Unidos Da Inglaterra Com a revolução No século No século 18 Todas essas Influências Vão dar Esperança Para uma População Que é Arregimentada E se torna Um exército Contra Essa opressão Pelo menos Isso Seria a base Essa seria A primeira O cenário Que parecia Estar se firmando Porém O que a gente Acompanha No texto Do Claudio Nisi É que Todo esse Discurso Tudo isso Que está acontecendo Toda essa Essa tentativa Inclusive De um Um dos Líderes O líder Mambella Que acredita Num grande Deus Crocodilo Como voz Divina Da verdade E da liberdade Uma voz Divina Que tem Muita raiz Na cultura Africana Ou na cultura Dos países Africanos Que vieram E são Fundamentaram As pessoas Que vieram Escravizadas Para os Estados Unidos Eles na verdade Estão sendo Manipulados Por um Terceiro elemento Que é o Martin Stringle É o capataz Desse fazendeiro Que tem um irmão Que também é fazendeiro Mas o O fazendeiro louco E o fazendeiro Que não é louco Eles tem esse capataz E é o capataz Que está por trás De tudo Tentando Fazer essas revoltas Para deslegitimizar Os donos Dessas fazendas E aí ele mesmo Se transformar No novo Dono E explorador Da terra E das pessoas Que estão Naquele território Então no fim É um texto Super complexo Que vai beber Na fonte Vai beber Na própria história E nos conflitos Que a gente tem Nessa época Final Depois Após guerra civil Acho que Isso aqui se passa Em 1870 Mais ou menos 1869 1870 Uma trama de puxada De tapete Também Bem grande Deixa eu mostrar Um pouco da arte Porque eu só falei E não mostrei nada Da arte Do Fernando Fusco Eu acho A arte do Fernando Fusco Muito legal A aventura Do Claudio Nisi Ela já tem um ritmo Bem interessante Cheio de reviravolta Que talvez Pudesse ser Melhor trabalhada Se o foco da narrativa Escondesse Quem é o traidor Como eu disse Para vocês Que o grande traidor Por trás de tudo Esse Martin Stingo O capataz Dos dois fazendeiros É um spoiler Mas ao mesmo tempo Não é um spoiler Porque está escrito Aqui no texto No texto De trás Da capa Assim como Ao longo da narrativa Logo nas primeiras páginas A gente sabe Que esse Martin É o grande arquiteto De todo o mal Que está ocorrendo Nesse local É ele Que está manipulando Todo mundo Para se sair bem Mas eu acho Que o roteiro Do Claudio Nisi Ele ia funcionar Muito melhor Até nesse lance De suspense Se esse segredo Não fosse revelado Se a gente descobrisse Junto com o Tex E os quatro Os três pardes dele Ao longo da história Que na verdade O grande vilão Era o Martin E não Todas essas outras tramas Que estão ocorrendo Porque no fim Por causa disso A gente só espera Chegar no final E ver qual vai ser A resolução A narrativa A grande parte Da narrativa Ela acaba ficando De certa forma Bastante previsível E podia ser melhor Trabalhada Se a gente não soubesse Quem estava por trás De tudo Ainda assim Acho que é bastante interessante Ressaltar a arte Do Fernando Fusco Não sei se vocês Conseguem ver A expressão Dos personagens Mas esse traço Bastante retilinho Bastante duro Do Fusco Ele me lembra muito O Jack Kirby Claro que é isso A aproximação Ao Jack Kirby É uma aproximação Que eu faço Segundo as minhas referências Porque a obra De ambos os artistas Na verdade Até o Fernando Fusco Ele é mais velho Eu vi a data dele Acho que ele é de 1919 E o Jack Kirby É de 20 e pouco Eles são artistas Contemporâneas Separados por um oceano E que Talvez Um não tenha lido o outro Mas eles têm um traço Bastante Bastante próximo Na forma como eles resolvem As suas feições Os seus personagens Até a ação Que é desenvolvida Claro As histórias do Kirby Ainda tem uma liberdade maior Nos enquadramentos Que o Fusco não tem Nas revistas Da Bonelli Mas ainda assim Os traços De ambos Eles são Bastante semelhantes Enfim Eu achei Eu gostei da história Mas como eu disse Eu acho que a história Ajudaria muito mais O leitor Se tivesse um textinho De uma ou duas páginas Só introdutório Para ambientar O cenário Que é criado O cenário Esse estado Da Louisiana Esse estado A cidade De New Orleans Ela é muito Ela é muito rica Culturalmente Tem muitas influências De várias culturas diferentes E o Claudio Nisse Ele tenta trabalhar elas Todo o lance religioso O lance De Das várias Etnias que existem Das várias culturas Que acabam Trocando E criando Uma nova Um novo Um novo modo De vida Eles estão De certa forma Trabalhados No texto Do Claudio Nisse E conhecer isso Ajuda a gente A gostar ainda mais Da história Enfim Esse foi o episódio Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Padre Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Galdi Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente fala sobre filmes Quadrinhos Séries E qualquer áreas Afins São podcasts De certa forma Atemporais Tem várias entrevistas Também Então acho que vale a pena Entrar e ver Se vocês Procurem Nos agregadores De áudio Spotify Anchorage Ou qualquer um deles Que São conversas Bastante divertidas Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal E esse A Grandes Aventuras Tech Costuma encontrar Na Amazon Tem também As Comic Shops Tem a própria loja Da Mintos Mas puxando Sardinha Para o meu lado O link da Amazon Ajuda bastante E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhe o vídeo Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.